E nós estamos de volta com Boa Noite Elias Neto aqui pela TV Cidade Verde Cuiabá. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e para você também todas as cidades do Estado onde nós temos emissora transmitindo aqui este programa de todas as noites de 18 às 19 horas, como eu disse, pela TV Cidade Verde que você está aí assistindo e o telefone 981 11 40 39 é para você participar, viu? Esse telefone está aí, o 981 11 40 39 você pode participar. Vamos colocar já a imagem do novo entrevistado de hoje esse cara aí, ó. O nosso entrevistado de hoje é comediante reconhecido por suas histórias vividas na infância e também pelo humor de tom áspero, ácido e polêmicos. Iniciou no stand-up desde 2018 e já fez shows em inúmeras cidades do Estado e já compartilhou o palco com grandes nomes nacionais como Tiago Aventura, Renato Albani, Rodrigo Marques, Murilo Couto, entre outros. Também foi o primeiro comediante a fazer um show solo no teatro Zumira Canavarro, teatro lotado. E é por isso que a gente diz, boa noite, Luiz Souza. Boa noite, Elias Neto. Boa noite, telespectadores. Muito bem. Gostei do Boa Noite, Elias Neto. Exatamente o nome do programa. Você é humorista ou comediante? Qual que é a diferença? Os dois. O humorista é a pessoa que trabalha um pouco mais com interpretar o humor, fazer humor e tal. E a comédia é o cara que escreve, mais produz. Então, tipo assim, eu estou fazendo tudo. Estou sendo humorista, estou sendo produtor, estou sendo roteirista. Então, me considero os dois. O seu empresário também? Empresário? Não, não. Aí você já tem alguém que já está... Empresário não, mas produtor sim, produtora. É verdade que o humorista, ele, particularmente, ele é sempre mal-humorado ou é mito? Olha, minha esposa que sabe contar isso aí, né? É, né? Eu sou bem sério. Ah, é? Bem sério, bem chato. Chato. Sim, é que é um trabalho, né? Que você leva para o palco, você constrói um personagem. Olha, eu não, assim, o stand-up comedy que eu faço, ele é de cara limpa, né? Sim. Mas, assim, não deixa de ser o que eu falo lá, é piada, né? Não é o que eu, às vezes, penso. Eu faço é para, de uma forma exagerada, para as pessoas rirem, né? Sim. Dizem que o Chico Anísio, que era também bastante mal-humorado, né? Eu fiquei sabendo disso aí também, que ele era bem mal-humorado. Pessoalmente, né? Aquele... Você conheceu Jerry Lewis? Não, não. Ele já faleceu, né? Foi um grande comediante americano, fez muitos filmes, teve até série de R. Lewis e tal. E ele era intragável. Intragável, né? Intragável, né? E como é que você constrói um stand-up? Como é que é isso aí, o stand-up comedy? Bom, eu construo de 90% de histórias reais. Sim. Eu comecei em 2018 e aí eu fui fazer um teste e eu percebi que só contar a história não era o fato, né? Ser aquele tiozão do churrasco que a galera fala, né? Ser o cara engraçado, que todo mundo ri, meus amigos riam de mim, né? Mas assim, a forma de contar... Então, assim, eu fui contando histórias da minha vivência, da minha criação com a minha avó, com o meu avô. Sim. Nascido em Varzé Grande, criado no CPA, né? Então, tipo, essas vivências, assim, a minha família é uma... tem algumas pessoas muito engraçadas. Então, eu fui aprendendo ali e quando eu vi que eu era engraçado, eu via que eu conseguia fazer e conheci a arte do stand-up comedy, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aí. E aí comecei a fazer por hobby e com um pensamento assim, se virar, virou e foi tomando uma proporção muito boa. Está virando, graças a Deus. Mas você escreve, você se inspira nas vivências familiares ou você escreve? Escrevo. Escrevo, assim... De fato, escrever, eu não tenho essa dinâmica de escrever. Eu mesmo penso na piada e anoto tópicos. Ah, entendi. Anoto tópicos e subo no palco e peço, né? Então, a arte do stand-up é difícil porque a gente necessita ter plateia. Então, nem sempre eu estou com o texto pronto, estou testando. A cada evento eu estou testando. Sim. Então, tipo, fica difícil também porque o músico, por exemplo, ele repete uma música ali quatro vezes na noite e eu não posso repetir uma piada na noite seguinte, entendeu? Então, fica... Mas assim, estou testando, pegando coisa que, ah, não deu certo, não descartar. Na próxima apresentação, tentar ver o que eu errei, se é a entrega, se é a entonação. Sim, o time. O time. Pois é, mas o público não é diferente? Você, por exemplo... Eu costumo perguntar. Quem já me assistiu? Quem já me assistiu? Quem já me assistiu? Num projeto de dois anos que nós fizemos ali na Avenida Mato Grosso, num restaurante que tem ali em cima, nesse projeto de dois anos, todo mês fazendo evento, mais de 80%, de 70% a 80% eram pessoas que ainda não tinham assistido shows. Então, ficava um pouco mais fácil de repetir alguns textos, né? Facilita. E quando já aconteceu de você repetir uma piada e alguém que já assistiu lá, fala, ah, vem você... Sim, aconteceu. Já aconteceu? Eu fiz uma apresentação e aí um rapaz chegou e falou assim, cara, você está precisando reciclar, né? A galera fez aí novidade e tal, você está precisando reciclar. Eu falei, você lembra a primeira vez que você assistiu? Sim. Aí ele falou, sim. Eu falei assim, está vendo? Eu tinha 70 pessoas e 4, 5 pessoas já tinham me assistido, né? Eu falei, então essas pessoas que não assistiram ainda, teve a mesma sensação que você pela primeira vez. Você me achou bom na primeira vez, entendeu? Agora você está falando que eu tenho que reciclar? Como assim? Aí eu estou e eu... Ah, não, eu entendo e tal, não sei o quê. Ah, sim. Então, assim, a gente tem que ter uma habilidade também de lidar com a galera, né? É. Tem aquele negócio, né? Tem um... Eu li uma crônica uma vez que um jornalista falava sobre o barulho da carroça. É. Se a carroça está fazendo muito barulho é porque ela não tem conteúdo, né? E existem pessoas que gostam muito de fazer barulho, né? Mas até amigos de profissão tem. É esse caso aí, o cara, ele quer falar, ele tem que falar alguma coisa, né? Sim, tem as pessoas que chamam de inimigo do riso, né? Inimigo do riso, né? Agora, uma história que você se lembra aí do tempo de criança e que virou piada? Não, eu tinha muito medo de cachorro, né? Muito medo de cachorro. E aí, eu ia comprar pão com a minha avó e eu observava que os cachorros não mexiam com ela. Não mexia com ela. E eu perguntei, vó, por que que os cachorros não mexem com a senhora? Porque eu tenho simpatia, meu filho. Quando eu passo, eu falo, senhor São Roque, senhor São Roque. Aí eu... Mas como assim, vó? Ah, os cachorros não mexem comigo. Minha avó, o nome dela é Inês, né? E pra mim, inexplicável, né? O nome da minha filha também, que tá aqui, Inês. Eu não tinha explicação das coisas que ela fazia, né? Sim. E aí, eu fui... Falei, então amanhã eu vou comprar pão sozinho. Certo. Vou comprar pão. Quando eu virei esquina, três cachorros começaram a latir pra mim. Latir, latir, latir. Eu adquiri confiança, peguei uma pedra, joguei no cachorro e corri pra casa, né? Senhor São Corre. Senhor São Corre. Aí eu cheguei em casa e falei, vó, o senhor São Roque tá de férias. Tá de férias, né? Tá de férias. Servidor público. Tá de licença-prêmio. Aí ela... Não, filho, fica tranquilo, tem peixe do dia anterior. Aí eu fui comendo peixe com medo de engasgar. Falei, vó, tô com medo de engasgar. Ela come com mão de Chico Correia. Mais uma simpatia. Chico Correia. Aí eu... Aquela criança curiosa, falei, vó, quem que é Chico Correia? Ela falou, é um amigo meu, que morreu engasgado com espinha de peixe. Aí eu falei, o tal do São Roque lá, a Pitbull rebentou ele. Aí morre e vira santo. Muito legal isso, né? Você lembra... Então, assim, é coisa real. É uma coisa real, não é invenção. Aconteceu mesmo. Você só acrescenta o humor na história. É, só acrescenta o jeito de contar. O jeito teatral, né? Isso. Isso me lembra uma história contada por Ariano Suassuna. Sim. Muito bom ele. É, sim. Ele estava em uma casa dele e, de repente, inundou a casa. E a filha dele achou que era pequenininha, pequenininha, né? Aí ele foi rezar lá para o... Acho que o santo Suassuna, coisa parecida, né? E aí... Mas ele primeiro deu uma lida para ver quem era o santo, né? Ele descobriu que o santo havia morrido afogado. Aí ele mudou completamente. Aí não tem como. Aí não vai dar nada. Não vai dar para pedir para esse santo aí, né? E qual é o seu comediante favorito? Olha, o maior palhaço do Brasil, para mim, é o Tiririca, né? Tiririca. Não tem como. É um cara que você... Que eu, particularmente, com humor e identificação, é um cara que, só de olhar para ele, já começa a rir, né? A cara dele já é engraçada. Já é engraçada. Aí, na minha área do stand-up comedy, no começo eu comecei a consumir muito o Thiago Ventura, né? Que ele foi falando de quebrada, tal. Ele é do Taboão da Serra, em São Paulo. Eu sou do CPA daqui de Cuiabá, né? Na minha época, o CPA era quebrada, né? Eu sou de 89. Então, ele foi uma referência. Mas, assim, hoje em dia, eu consumo bastante o Rodrigo Marques, que é um cara que escreve muito bem. O Murilo Couto, por ser muito engraçado, ele é um cara também que não escreve. Eu sei que ele não escreve e ele pensa e faz acontecer o humor dele, né? Então, nessa vivência aqui em Cuiabá, eu já abri show de alguns caras, assim, que são referência mesmo. Sou amigo do Rodrigo Fernandes, que é o Jacaré Banguela, que também era daqui de Cuiabá, né? Então, esses caras são bastante referência para mim, sabe? Eu gosto bastante desse pessoal aí. E aqueles que saíram de Cuiabá, por exemplo, ou que nasceram em Cuiabá, como... Você conheceu o ator Lio Arruda? Lio Arruda, sim. Chocou de acompanhá-lo? Lio Arruda, a minha avó, a minha avó da piada, ela falava que a Dedê... A Dedê? Dedê, que ele fala Dedê, né? Dedê, é. É, era o Lio Arruda imitando o meu bisavô chamando ela de Dedê. Ah, sim. Porque eles eram vizinhos, né? Sim. Assim, é o que ela fala, eu não sei, assim, se tem base nisso, mas assim, a minha família sempre falava isso. Minha avó, eles eram vizinhos do Lio Arruda ali, então eu conhecia bastante coisa, assim, da infância, assim, eu via algumas coisas, né? Sim. Do Lio Arruda, tem vídeos ainda antigos, até hoje em dia. É uma grande referência de humorista no Estado, né? É, e você se inspira também em atores daqui, como por exemplo, Ataí de Arco Verde, Toto Bodega, que é o Romeu, esse pessoal todo, essa galera nossa. É, referência pra mim aqui, que eu vejo, é o Tiago Morão. Tiago Morão. Tiago Morão. Que tá na sua linha, né? É, Tiago Morão, Eduardo Butaca, né? Eduardo Butaca. Eduardo Butaca, tem mais a linha dele, assim, também, que, mas assim, é uma pessoa, assim, também, que tem um humorzinho ácido, eu gosto do humor do... Do Butaca. Do Butaca. Tiago Morão é das produções dele, da inteligência dele também, de fazer humor, né? De incomodar, eu acho que essa... O humor tem que incomodar, né? Quando surgiu o humor, era no... O pessoal tinha, na época dos reinados, tinha o bobo da corte que podia falar tudo pro rei, né? De forma humorística, né? Então, acho que o comediante tem esse papel de apertar ali na ferida e mostrar, porque tem fato, que é fato, não tem o que acontecer, não tem que censurar a piada, sabe? Eu acho que hoje o que está acontecendo é censura da piada, mas e o fato? O fato é que não pode existir, né? É buraco, é BRT, é fumaça que o senhor passou hoje aí. Então, isso aí não pode censurar a piada em cima desses assuntos aí, entendeu? O que você falaria dessa fumaça de hoje? Ah, parecendo Babilônia, né? Eu assustei, quando eu saí de casa, que eu vi que estava dentro de casa. É, uma situação bem complicada que está. Falaram que ia chegar à frente fria, mas chegou é fumaça. É, também por isso, né? O vento de agosto, né? O vento traz pra cá, né? As pessoas acreditam, tem gente dizendo que pode ser lá de Corumbá. Corumbá. É Corumbá, ela vem de longe, vem de longe e chega a essa situação. Como é que está o humor em Mato Grosso? O humor em Mato Grosso? Olha, eu estive viajando, fiz show em Campo Novo do Paracis pra 200 pessoas, fiz show em Juína pra 150, Lucas do Rio Verde também já fizemos show, juntamente com o Xomano e Cabeça Pensante, a gente faz show junto também. Vini Amorim, Karine Fernandes. E aqui em Cuiabá, a gente fez um projeto de dois anos num restaurante, ainda está acontecendo vários shows lá, mudamos pra outro bistrô. E assim, sempre com casa cheia, graças a Deus. Assim, a galera está consumindo bem, está tendo bastante procura. Apesar da concorrência ser desleal, né? Do tanto de show que tem, exposições, festivais. Então, assim, fica complicado pra nós. E também artistas a nível nacionais, a nível nacional, vindo pra Cuiabá fazer show, né? Então, fica difícil pra nós, né? Porque concorrer com o pessoal que já tem a fama, fica difícil, né? Mas, graças a Deus, está evoluindo bem. É, mas vocês fazem sempre a abertura, né? Sim, a abertura de shows de artistas nacionais, né? Como é fazer rir antes de alguém que também fará rir? É uma responsabilidade, né? Porque você abriu um show de um cara que a plateia já espera em nível alto, né? Então, tem uma responsabilidade, tem o nervosismo também, né? Mas, graças a Deus, a gente tem dado conta. E eu, Vínia Mourinho, a Karine Fernandes também, que é uma mulher nova daqui de Cuiabá, que ela está fazendo comédia também. Então, é uma responsabilidade, assim. Eu, graças a Deus, assim, eu não tive a experiência de ser um show, abrir um show e o pessoal não gostar. Graças a Deus, assim, consegui fazer. Conseguiu, né? E aí, quando você abre o show, vai abrir o show de alguém que vem de fora, quanto tempo que você demora no palco? Olha, o primeiro que eu fiz foi em cinco minutos, foi o Rodrigo Marques. Aí, Nando Viana me deu sete minutos, aí o Murilo Couto, onze minutos. Então, varia bastante, porque, normalmente, tem show que tem duas sessões e aí eles não querem prolongar muito, né? Porque aí dá um intervalinho ali de meia hora e, de repente, já tem que começar outra sessão. Sim. E, às vezes, por exemplo, está eu e mais dois comediantes, aí ele dá dois minutos, três minutos para cada um, cinco minutos para cada um. Mas, assim, é uma oportunidade muito boa. Parece pouco tempo, né? Mas, é bastante tempo. Principalmente, ficar nervoso em cima do palco, cinco minutos é uma eternidade. É uma eternidade, sem dúvida nenhuma. Cinco minutos. É só aqueles cinco minutos que você quer ver acabar, mas parece que é a vida toda, né? Sim. Para você que trabalha na televisão, você sabe qual o valor do tempo, como que é. Sem dúvida nenhuma, né? Você já foi porteiro? Fui porteiro, meu primeiro emprego. O porteiro não, oficial coordenador de movimentação interna. Fui porteiro de uma creche. Fui porteiro de uma creche, quatro anos trabalhando de porteiro de uma creche. É que, realmente, aí há uma movimentação. O porteiro da creche é diferente, você tem que pegar a criança, trazer e tal. Sim, com chuva. Com chuva. E ir lá buscar no carro com guarda-chuva a criança. Da mãe, do pai. Tem pai que entrega com malo e tudo. Com malo e tudo, né? Tive essa vivência aí. E ali você viu muita coisa engraçada que você trouxe também para o palco? Olha, até hoje ainda não contei algumas histórias, mas assim, por exemplo, eu era o único homem da creche, né? Sim. O único homem da creche, normalmente, é professoras e diretora, auxiliares, né? Então, assim, às vezes eu chegava na creche, tipo, numa segunda-feira, aí tinha bicho na sala, tinha iguana, gambá, aí o único homem tinha que tirar e... Correr atrás de gambá aí. E tinha que ser o homem de verdade ali, né? Não tinha para onde correr, né? Aí eu fazia essas histórias, assim, né? Era uma creche próxima de mata? De mata, próxima ali do centro política administrativo. Sim. Ah, ali tem, ali tem gambá, iguana, tem algumas partes ali preservadas, né? Mas a sua família tem vários artistas? Minha família, meu vô, né, já faleceu, ele teve dupla sertaneja, Monteiro e Monteirinho, ele era o Monteirinho, ele participava de festivais do Crispim, né? Sim, é, ele participava dos festivais do Crispim. E estava, de vez em quando, no programa Chora a Viola, do compadre do Crispim. Sim, isso, meu vô é Monteiro e Monteirinho, Cláudio Mendes de Souza, famoso Pindu, famoso Pindu lá no apelido dele ali no CPA. E meu tio, Ney Arueira, né, ainda é músico ainda, cantor aí, toca na noite, no estado também, mas toca de tudo, né, Ney Arueira. Então essa veio, e também engraçado, faz graça no palco, tocando ele mesmo faz graça, então são as pessoas, assim, que tem algumas coisas que eu faço, falo e é de referência deles, né? Eu falo, assim, a referência mesmo é minha família, o humor nato que eu tenho mesmo dentro da família. Minha mãe é, quem vê meus vídeos na internet, minha mãe é super engraçada, tem gente que fala que sua mãe é mais engraçada que você, bem cuia banana mesmo. Só não tem coragem de subir no palco. Não tem, eu quero produzir um show dela um dia. Exatamente, né? Você faz um humor áspero, né? É, tem algumas piadas, assim, que eu dou umas... Dá uma cutucada legal. Uma cutucada legal, assim, né? Já fui censurado. É, é isso que eu ia perguntar, alguém já reagiu? Já ficou chateado? Sim, eu fui fazer show, sim, fui fazer um show juntamente com o pessoal do Ópera Balé, o pessoal do Ópera Balé me convidou para fazer no final de ano e eram 10 apresentações. E aí lá eu fiz uma piada de... Posso fazer? Bom, é... Não é... Depende. Não é bestelenta, não. Ah, então, eu só falei que... Tem que ser adaptada, então, para a televisão. Eu só falei que eu sou cuiabano, mas eu nasci na Barja Grande, né? Criado um CPA, eu tinha tudo para estar roubando. Só que eu não estou roubando porque eu não uso paletó. E estava bem no auge dessa palavra paletó, né? Sim, entendi. E aí eu cheguei em casa e foi gritaria, aplauso, todo mundo gostou, né? 90% gostou, 99% gostou. Mas quando eu cheguei em casa, a dona do evento falou, ó, não quer que você faça mais? Porque a família de tal pessoa estava lá, assado e tal. Ah, sim. Aí eu não fiz. O paletó pesou muito. Pesou muito, estava cheio de dinheiro. Aí... Aí, assim... Eu não fiz, depois eu não fiz mais. Porque era um evento contratado, eu era um contratado. Mas, assim, no meu show, eu costumo fazer, até hoje, essa piada ainda entra, sabe? Sim. Às vezes eu faço de começo, às vezes lá no final, assim, em algum lugar eu pego e falo. Então, assim, é igual eu falei, é fato. O fato não é... Para existir a piada, tem que existir o fato. Certo. Então, o paletó existiu, o VLT não existiu, mas existiu, né? A notícia existiu. O BRT está aí, licitações, fumaça, buraco. Então, se a gente não fizer piada disso aí, é porque só não faz se não tiver o fato. O fato existe, tá? Por exemplo, qual que é a piada que você tem do VLT? Do VLT? O VLT, normalmente, ele é usado assim. A gente está fazendo abertura de show, aí a galera está vindo, chegando atrasada no palco, no teatro. Aí a gente fala, ó, agradecer a galera aí do Pedra 90, que veio de VLT aí. Exatamente. Então, por isso que chegou atrasado e tal. Então, a gente vai brincando com isso aí, né? Exatamente. Mas a hora que fica, se for inaugurado o BRT, aí acho que perde um pouco, tem coisa que perde sentido, né? Perde sentido. Tem o tempo também, né? Tempo da piada. Tem a piada que tem um momento... E época, né? É época, é. É diferente o humor que você pratica na capital e o humor que você leva para o interior do Estado? Eu tive essa preocupação na primeira vez que eu fui fazer show em Tangará da Serra. Falei, cara, e agora? Como vou fazer? Porque eu tinha esse rótulo, né? O pessoal falava assim, ah, Luiz, legal, muito bom, mas o teu humor é para Cuiabá. O teu humor é para Cuiabá. E eu comecei a acreditar nisso, né? Sim. Mas para onde você anda, no mundo inteiro tem um Cuiabá. Para onde você anda, no mundo inteiro tem um Cuiabá. E a galera conhece também um pouco do perrachado, do pete com o matite, o pessoal sempre cobre isso aí, o pete com o matite e tal, sabe? Então, em Lucas do Rio Verde também, o pessoal fala, pô, eu fiz o show, dei uma adaptada, achei que faltou mais você falar de Cuiabá, não sei o quê. Então, sempre tem alguém que gosta mesmo desse humor mais puxado para o Cuiabá. Tanto é que Nico e Lau fazem a turnê deles aí, muito bem feita no interior e o pessoal gosta, entendeu? Esse humor do Nico e Lau é diferente do seu, né? Porque, por exemplo, tem peças, eles montam peças, né? Eles montam uma peça de teatral, né? Há uma repetição, né? Sim, eu fiz a abertura do show deles uma vez e assim, tem isso aí, mas como eu assisti várias sessões, tem o improviso também. Tem, tem. De acordo com a plateia. Eles são bons de improviso. Eles são bons de improviso, né? São muito bons de improviso. A experiência conta muito ali, né? Conta sim. São referências também, é muito bom o show deles. Sim, é. Mas assim, montado, assim, de certa forma o meu show também é decorado, né? Porque eu escrevo, testo, quando eu vou subir no palco eu já estou meio que decorado. Aí às vezes alguma outra coisa tem improviso também. Não foge muito, assim, é humor. Para mim, é humor. Com relação a essa reação aí do humor áspero ou não, né? Os trapalhões, que às vezes o Renato Aragão deu uma entrevista dizendo que eles, no início, eles entravam no avião para ir dar um show num certo lugar e aí eles olhavam para ver onde é que tinha o circo. Eles desciam, né? E aí faziam show no circo ali e tal, show surpresa e tal, né? Começo de tudo, né? Sim. Aí tinha aquele cara que fazia sargento pincel, que era a escada, né? Então ele perguntava assim, você gosta do Dedé? Todo mundo, gosto. Você gosta do Zacarias? Gosto. Você gosta do Mussum? Gosto. E do Didi? Gosto. Aí ele dizia, mas eu não gosto. Aí eles pararam no circo, ele fez isso e tinha um cara lá que era, assim, bem chucro, né? Ele falou, mas eu não gosto. O cara não entendeu o que era o humor, tirou a cinta e falou assim, mas você vai gostar agora, se eu fico de uma égua. Nós vamos então para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo sensacional sobre o humor em Mato Grosso, aqui no Boa Noite Elias Neto, pela TV Cidade Verde. Estamos de volta com o Boa Noite Elias Neto, aqui na TV Cidade Verde, um bate-papo super legal com esse grande artista que é o Luiz Souza, humorista, comediante, produtor, enfim, é tudo, né? Você foi o primeiro artista, o primeiro comediante a levar um show para o Teatro Zumira Canavarros, né? O primeiro comediante daqui de Mato Grosso. De Mato Grosso, de Mato Grosso, exatamente. Eu perguntei isso lá para a diretora lá, a Dani, ela falou assim, sim, é o primeiro comediante a trazer stand-up comedy, né? Outros comediantes levaram show, igual peças de teatro, monólogos, essas mais assim, de levar um stand-up. É, foi o que ela me falou, né? Eu já descobri que outras pessoas fizeram show de comédia, mas assim, não foi divulgado como stand-up comedy, né? No caso, o Rodrigo Fernandes mesmo já até fez lá, mas ele me falou que era monólogo. Monólogo. Era monólogo, tal, um texto que eu fiz, tal, alguma coisa assim. Não foi da sua natureza, né? E como é que foi? A casa ficou lotada, ali cabe 700? Foi dia 8 de novembro de 2022, eu levei quatro, numa terça-feira eu levei mais de 450 pessoas. Mais de 400, muito bom. É, lá para lotar é 700, né? 700, né? Mas assim, já fiquei bem satisfeito com o resultado. Já é um bom público. Você fez só um show ou você fez uma temporada? Lá eu fiz só um, só um show lá. É, não daria para fazer uma temporada, isso não rola? Olha, sei não, hein? É muito difícil, é muito complicado você... É complicado, pessoal, é complicado. Não é fácil, não, mas aceito o desafio. É complicado levar o público para lá, né? É, é complicado levar o público. Você tem parceria, você tem parceiros que te ajudam, empresas que trazem patrocínio? Olha, hoje eu tenho parceria de calçado, né? Que é um rapaz que importa calçados, ele é meu parceiro. E tenho uma parceria também de uma empresa de açaí, que são meus parceiros também. Me auxilia na divulgação e tal, essas coisas assim, me apoiam bastante. E... E o resto é venda de ingresso. É venda de ingresso, então. É venda de ingresso, a gente ganha mais é com venda de ingresso, bilheteria. E às vezes quando me contratam é cachê fechado, né? E daí você tira, por exemplo, você está lá no Zumbi, você tem que pagar também, alugar o teatro, ou não? Olha, tem como você entrar com uma licitação que fala, né? Para conseguir pauta, né? Sim. Mas aí também depende muito da data, é concorrido bastante. Eu, graças a Deus, eu tive apoio da Dani lá e consegui de graça o teatro para mim. Ah, sim. Então ela entrou também como apoio. Como apoio. Com o apoiador. Com o apoiador. É, o pessoal lá do teatro. Tem que ter muito argumento também, né? Para isso aí. Argumento e bagagem, assim. Eu acho que eu me vendi bem, né? Sim. Me vendi bem e, assim, o meu nome já circulava também, né? Sim. Naquela época o meu nome estava circulando bem. Então, tipo assim, é óbvio que ela aceitou, mas eu acho que ela puxou a capivara antes, né? Para saber, não, será que ele consegue mesmo e tal? Então, eu acho que não é qualquer um que chegar lá e irá conseguir também, né? É. No caso, você não tem um mini currículo de capivara? É, tem as apresentações aí, né? As apresentações, né? Para quem eu já fiz e tal e tal. Porque capivara é uma coisa, puxar capivara é outra coisa, né? É outra coisa. Quando o cara é preso, né? Quando o cara é preso. Esse cabelo loiro aí faz parte do show ou não? É só uma peraltagem? Então, até eu queria fazer um show para explicar o que aconteceu com esse meu cabelo aqui. Mas, assim, vamos ver se eu vou continuar aí. Vou marcar um show esse mês. Esse mês ainda vou marcar um show ainda para contar o que aconteceu com esse cabelo aqui. É, me disseram que você joga futebol também. Jogo bola, ou camisa nova, artilheiro, graças a Deus. É artilheiro? Mas a bola é sua ou como é que é? Não, não. Foi criado em apartamento, não. Foi criado no CPA mesmo. Ah, no CPA? No Campo do Botafogo, ali. No Campo do Botafogo? É. Oh, Campo bom ali, sempre foi um campo decente, né? É, eu morei ali na frente, ali, do Campo do Botafogo. É, me diz uma coisa. Várzea Grande e CPA são sempre fontes de inspiração porque os humoristas fazem muita piada com Várzea Grande. Várzea Grande é por conta da água, né? Que falta água lá. O pessoal sempre fala de Várzea Grande, do perigo que é Várzea Grande, né? Não sei se é. Eu mesmo não costumei muito para Várzea Grande, não. Não é tanto assim. Não é? Não, não é tanto. Eu mesmo não sou muito simpatizante com Várzea Grande, não. Eu brinco bastante. Até porque eu nasci lá, né? Sim. Só fui lá nascer em Várzea Grande. Sim, claramente. É, e quando liberou, é igual aquela corrida. Começa lá em Várzea Grande, corre para a Cuiabá para a VBA. Ah, é? É, eu corri para o CPA. Ah, sim. É aquela corrida que se fala, uma corrida famosa. É, uma corrida famosa. Não vou falar o nome, não. Nossa, mas é gente. E para cá, 15 mil pessoas correndo de lá para cá. Foi assim que foi meu nascimento. Na hora que liberou, ó, vamos para a Cuiabá. Não dá para ficar aqui, não. É. Mas se for, é sacanagem, né? Porque começa lá no aeroporto, correndo. Até passar a ponte de Júlio Miller, né? E chegar o ponto de chegada, porque aí vai... Ah, as pessoas vão recebendo água no percurso, né? Isso, é. Corre para a Cuiabá para beber água. É muito interessante. E com relação à torcida do Cuiabá, já que você trabalha... Ah, então, eu sou... Está resolvido? Está tudo certo? Você teve algum problema com a torcida? Acho que sim, né? Da minha parte, sim. Eu não gosto de violência, eu gosto de saudar paz. É. Eu fui assistir o jogo do Corinthians, do Cuiabá e Corinthians, né? E aí, eu como sou do CPA, eu paguei dezão, né? Não paguei... Pagou dezão. Aí eu fui no setor do Cuiabá. Sim. E aí eu peguei, na hora do gol do Corinthians, todo mundo comemorando, eu me empolguei. Simplesmente fiz um vídeo e aí mandei o Cuiabá para um lugar que não pode falar agora, por causa do horário, né? O Dourado, eu falei Dourado. Ah. E aí eu, lá na Arena Pantanal, não sei se o senhor sabe, a gente fica sem sinais, igual o tio Paulo, né? Sim. Não pega 4G, não pega 3G, mas eu consegui mandar num grupo de WhatsApp, no grupo do WhatsApp, um dono de uma página postou o meu vídeo. E aí a torcida do Cuiabá ficou brava comigo. É, né? E aí, quando eu saí de lá, tinha mais de 80 notificações lá de o cara me ameaçando lá. Mas agora já está tudo na paz, como é que está? Não sei, eu vou postar essa história aí mais para frente, vamos ver. Ah, é para ver qual... Você é corinthiano? Sou corinthiano. É corinthiano. Graças a Deus. Mas também foi uma aventura, né? Tinha que ser humorista, né? O cara é corinthiano, né? E aí vai para a torcida adversária. Na verdade, a torcida não era do Cuiabá, era o setor só, né? O setor, né? Que 90% comemorou, então a torcida era do Corinthians no setor do Cuiabá. Sim. E é verdade que você ganhou um carro de um shopping? Ganhei, fui sorteado no Natal de 2012. Sei. Ah, naquelas compras, coisa e tal, e você... Naquelas compras... Sabia dirigir? Sabia. Sabia? Sabia, sabia. É, que carro que era? Era um Mini Cooper. Você ganhou um Mini Cooper? Um Mini Cooper vermelho. Nossa mãe, coisa maravilhosa. Ficou com o carro, ocorreu do... A galera me pergunta até hoje o que você fez com o dinheiro. O correu do IPVA. Eu vendi, aí eu procurei uma empresa... É uma empresa de nome, uma empresa idônea para mim, investir o meu dinheiro, né? Sim. Para ficar com o dinheiro. E aí eu investi, comprei cinco planos da Telex Free. Bom investimento. E aí perdi o dinheiro. É. No dia do meu aniversário bloquearam a Telex Free. É? 19 de junho. Sim. Mas não foi todo o dinheiro, não. Não foi todo o dinheiro, né? Foi só uns mil reais. Guardou alguma coisinha, né? Guardei, comprei. Na época eu comprei celular, né? Top da época. Em 2012. Mas um carro daquele é caríssimo. Aí você comprou... Na época era 80 mil. Ah, sim. 80 mil. Mas assim, não era só meu também, né? Tem esse detalhe. Ah, entendi. Era meu, da minha madrasta e do meu pai. Todos os cupons dele estavam no meu nome. Sim. Então aí nós dividimos e tal. Cada um ficou com uma parte e eu, como um bom garoto do CPA, gastei tudo. É, né? É história para contar, né? Torrou tudo, né? Então, mas voltando aqui, que é Cuiabá e Vazia Grande. Qual que é a piada, assim, que você... Cuiabá e CPA? CPA hoje é uma metrópole, né? CPA hoje tem de tudo, né? É. Graças a Deus. Mas mesmo assim, você nem encontra a piada da sua região? É, eu não moro mais no CPA, né? Tem que a galera fala até... O gurizado até brinca. Pô, Luiz, você fica falando aí que é de CPA, nem mora mais de CPA e tal, não sei o quê. Eu falei, mas é porque eu vejo isso como uma inveja, né? A galera quer que nasce e morre no CPA. É tão difícil, né? CPA-ense de Chapa e Cruz. CPA-ense de Chapa e Cruz. Aí, hoje em dia, eu moro no Santa Cruz, aqui próximo. Sim. Santa Cruz 2. Sim. Não pode nem falar, né? Senão a torcida do Cuiabá vai lá atrás de mim. É, exatamente. Então, a torcida do Cuiabá continua chateada. Mas vir e mexe tem, né? Piada do CPA. CPA também, você anda por ali, tem rua cheia de buraco ali, próximo ali do Campo Botafogo. Esse campo mesmo aparecia várias vezes em noticiários, né? Sim. Várias vezes em notícias polêmicas, então... Pois é, mas qual a piada que você conta? Você se lembra de alguma agora? Ou você ganha energia a hora que chega no palco? Fora do palco, você fica meio... Eu sou mais do... A galera, como eu falo, que eu sou criado no CPA, tinha tudo para estar roubando, né? Uma brincadeira. É óbvio que no CPA não tem só pessoas. Tem pessoas de... Trabalhadores, né? Sim, sim. Então, tipo, é coisa assim exagerada, né? Todos são trabalhadores. O que acontece é... Depende para quem está trabalhando. Depende para quem está trabalhando, né? Mas é esse tipo de piadas assim que a galera... Quem é do CPA? É para o... Baixa a arma, tal. Então, essas coisas aqui que fomentam mais, assim, os bairros, né? Sim. Pedregal, Marcabral. Marcabral. Só gente boa. Beijo, eu amo vocês. Mas você não faz... Quando você chega em uma cidade, por exemplo, em alta floresta, você estuda primeiro a cidade? Tem que saber, né? Notícias, tem que saber os famosos da cidade. É. Você faz um levantamento anterior? A gente pergunta para o pessoal, nem sempre dá certo, né? Normalmente, assim, de última hora, assim, uma vez eu perguntei lá em Juína mesmo para os garçons, né? Os garçons sabem de tudo, né? Perguntei para os garçons que começaram a dar nome para mim, tal, tal, tal. Anotei tudinho, fazia piada, ninguém ria, ninguém... Aí eu falei, gente, essas piadas aqui é culpa dos garçons que passaram para mim aqui, eu entreguei eles. Aí o povo riu, começou a rir deles lá. Ah, sim. Pô, os caras sacanearam, eu, pô... É. Mas será que ninguém ria porque, sei lá, estava mexendo muito com a intimidade deles? Ah, não sei, pode ser também, né? Ou coisa parecida, né? Eu... Aqui, quando o pessoal vem, o pessoal nacional, eles perguntam para a gente ali no camarim, né? Sim. Perguntam o nome de bairros, algum blogueiro, blogueira famosa, coisa do prefeito, sempre perguntam a coisa do prefeito, tem alguma coisa do prefeito aí, tal. Sim. E normalmente sempre tem, né? Sim. E eles mesmo fazem essa busca, a gente faz essa busca, é uma coisa mais básica, assim. Só quando, por exemplo, a gente foi para Juíno e passou em Brasnorte. Em Brasnorte tinha acontecido um fato lá na Secretaria de Educação e Cultura lá, um fato polêmico lá, então a gente falou bastante disso aí, né? Sim, e o povo gostou. Ah, o povo riu para caramba, porque estava no auge, né? Dois dias após o acontecido, a gente estava fazendo show lá. Sim, e por falar em prefeito, em poder público, o poder público tem dado apoio ao humor? Olha... Aos shows de humor, patrocinando alguma coisa ou... Olha, assim, tem um apoio assim, vamos dizer que não tem um apoio porque o cine teatro, ele tem um desconto bom para o humorista daqui, né? Para nós daqui, então, tipo assim, é um teatro bom, então, tipo assim, de certa forma tem um apoio, assim. Eu não... vou falar que é zero, zero apoio não é. Sim. E existe alguma casa de comédia em Cuiabá? Ainda não, mas tem uma galera aí querendo trazer... Fazer um projeto? Fazer um projeto, posso trazer a casa para Cuiabá entrar no circuito, né? Sim. De comédia. Porque tem os grandes comediantes que lotam teatros, mas tem uma quantia muito boa de comediantes bons que não lotam teatro, mas lotam, tipo, duas sessões de 100 pessoas no bar ou em outros lugares. Mas aqui em Cuiabá mesmo não tem bar ainda para colocar 100 pessoas, assim, que dá para fazer um show legal, ainda não conheço. Sim. Mas esse projeto, Jesus, você já conhece? Existe, existe. Conheço pessoas que querem trazer um comedy clube para Cuiabá, comedy clube, né? Sim. Para Cuiabá. Tá. E Cuiabá suporta? Olha, Cuiabá tem aquela fama de ser novidadeira, né? Ah, sim, claro. Esse que é o negócio, né? Mas, assim, eu acho que suporta porque esses comediantes, eles têm um público deles também, né? Tem que trabalhar... Tem comediante que tem de nichos, né? Sim. Professores, enfermeiros, já tem comediantes que fazem nichado, então sempre tem um público, né? E tem que trabalhar muito para não ser só uma novidade, né? Também. Porque a novidade, ela aparece e desaparece, né? Para ser permanente. Olha, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço o convite, Elis. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente nesta quinta-feira. Muito sucesso, tá? Continue fazendo humor, tá? Obrigado. Existiu um programa antigo que era assim, faça humor, não faça guerra, né? É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. A gente se vê na segunda-feira, a partir das 18 horas. Abraço. Abraço. Abraço.